E outra me mordendo, ver outra me amando, faz o que cê tá perdendo É só uma amostra grátis, a saudade que eu não tô tendo Não foi bom te ver chorar, foi top demais Foi fora demais, torce o olho e sai mais E não foi bom te ver chorar, foi top demais Foi fora demais, torce o olho e sai mais Se eu viajou, achou que eu não achava, beijo novo, duvidou Além de achar cheio, mais gostoso, não acha que já chorou Arrepende mesmo, tô, torce o olho e sai mais Se eu viajou, achou que eu não achava, beijo novo, duvidou Além de achar cheio, mais gostoso, não acha que já chorou